Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui Eu juro pra vocês que eu tava querendo fazer só vídeos de resenhas literárias Mas tá difícil, né? A situação do Brasil tá tão complicada nesses tempos Que a gente meio que não tem muita paz, né? Você vê até em Whatsapp, grupos de Whatsapp, amigos, amigas de Whatsapp Com quem você conversa As pessoas estão muito aflitas e o tempo todo Os sites, né? De notícias, de jornais, revistas, TVs Cada minuto tem uma notícia nova, cada minuto muda alguma coisa Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra E as pessoas ficam em desespero, né? Então tem um dia que as pessoas estão todas confiantes Agora vai, agora vai Aí no dia seguinte aparece uma notícia Que o Supremo fez alguma coisa que foi couto Pronto, agora não vai mais Aí veio o pessimismo Agora não vai mais, não vai acontecer nada Aí no dia seguinte muda e tudo de novo Não, agora vai Agora vão tirar aqueles caras de lá Gente, é um inferno isso, né? Porque as pessoas ficam, assim, elas não fazem mais nada da vida Elas só ficam vendo essas notícias e, assim O ânimo vai pra cima e vai pra baixo Vai pra cima e vai pra cima e vai pra cima É igual montanha russa, né? Vai pra cima e agora vai Agora não vai mais Agora vai Agora não vai mais E é difícil, né? É difícil O pessoal que vive nessa montanha russa é difícil Porque Na verdade não é assim que a coisa funciona, né? Então qual que é a ideia desse vídeo? Eu não faço vídeo com roteiro Eu nunca leio nada Então eu nunca programo o que eu vou falar Vai falar O que eu vou falar O que vai sair é daquilo que eu conheço Daquilo que eu li E daquilo que eu vejo Então não tem roteiro Então muitas vezes eu vou me repetir Muitas vezes eu tô falando alguma coisa Eu vou lembrar de alguma coisa que eu não falei E vou inserir e tudo mais Então a ideia desse vídeo é o seguinte Eu vou falar um pouco sobre o marxismo É claro que eu não vou esgotar o tema marxismo Porque o tema marxismo é gigantesco, né? Ele envolve muita coisa Eu vou falar alguma coisa básica do marxismo Porque eu quero fazer a ponte do marxismo Pro que tá acontecendo hoje No Brasil de hoje Porque se eu fizesse a ponte Entre o que é o marxismo E o que tá acontecendo no Brasil hoje Quem sabe as pessoas entendam melhor o problema E não fiquem nesse desespero De agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai Por que que não acontece Por que que demora Mas será que, o que que tá acontecendo Mas é muita cara de pau Não sei mais o que e tal Então eu vou tentar fazer Esse paralelo Tá garganta tá ruim Pera um pouquinho Vou tentar fazer esse paralelo Pra ver se ajuda as pessoas a Enfim, pelo menos acalmarem o espírito Vamos dizer assim E ao mesmo tempo Serve pra fazer as pessoas entenderem Por que que tá acontecendo isso Então vamos lá As pessoas acham Primeiro lugar As ideias Elas não são fixas As ideias não são Não são um objeto imóvel Elas surgem de algum lugar Normalmente elas vêm De ideias anteriores Todas as ideias vêm de ideias anteriores E elas vão sendo modificadas E adaptadas no decorrer do tempo No decorrer da história É assim que funciona pra todas as ideias Então Marx Quando desenvolveu todo o pensamento dele Das ideias dele Ele não criou aquilo ali do nada Ele pegou aquilo ali Um pouco ele pegou De alguns pensadores franceses Que já tinham uma certa ideia Desse tipo de pensamento dele Pegou um pouco de Rousseau E pegou Basicamente do Hegel As suas ideias principais Agora as pessoas entendem Eu vou tentar ser o mais didático possível O mais simples possível Pra todo mundo entender As pessoas imaginam Que o marxismo É a estatização É o comunismo É a estatização total Dos meios de produção E quando você não tem A estatização total Dos meios de produção Aquilo ali não é marxismo Então é assim Isso é uma ideia de Marx Marx foi atualizado Durante todo o século XX Por outros pensadores de esquerda Que atualizaram Que modificaram Os pensamentos de Marx Atualizaram para o mundo Em que eles viviam Principalmente com a desgraça Que foi o comunismo da Rússia Da União Soviética E de todo o leste europeu As pessoas perceberam Que estatizar a economia É uma coisa impossível Eu já contei aqui Quando eu fiz a resenha Do livro A Mentalidade Anticapitalista Do Ludwig von Mises No começo do século XX Ele já dizia Já explicava Que a sociedade A economia estatal Não funciona Não funciona Porque se você não tem mercado Você não tem preço Não tem mercado Você não tem como fazer Você não tem como medir preço Então se você não consegue medir preço Você não consegue planificar uma economia Em poucas palavras é isso Se vocês quiserem mais detalhes Eu vou deixar o link Depois embaixo Vocês assistam A resenha desse livro Que eu fiz O estatismo não funciona Então O estatismo não funciona Qual que foi A nova roupagem Que deram para o marxismo No século XX Não foi uma só Tem basicamente três Tem os fabianos Os socialistas Fabianos Qual que é a diferença Do socialismo para o comunismo O socialismo É a porta de entrada É por onde tudo começa Ele começa O socialismo Ele é muito elástico Ele vale para quase tudo Você tem na Europa Vários partidos socialistas Que tiveram no poder Na Espanha Na França Na Grécia E vários outros locais O socialismo Não é Na verdade Estatização de nada Ele é O começo de tudo Ele começa a preparar O Estado Para o que pode vir A ser um comunismo Ou pode não chegar A ser um comunismo Então o socialismo É a fase de transição Tá Então é o seguinte Quais foram as três correntes Que adaptaram O marxismo O socialismo Para o século XX Tem os socialistas Fabianos Que eu já contei aqui Em algum vídeo Que eu não vou lembrar Qual foi Qual que é O principal A principal característica Do socialismo Fabiano Eles não vão Transformar A sociedade Numa sociedade Estatal Eles não vão Estatizar As empresas O que eles vão fazer Através de impostos Cada vez mais altos Eles vão expropriando Os empresários E as pessoas Também Dos seus bens Então você Continua com a iniciativa Privada Só que você vai deixando O governo cada vez Mais inchado Porque ele vai aumentando Os impostos Das pessoas Então cada vez Que passa Quanto mais você Lucra Quanto mais você Fatura Mais você vai Pagar de imposto Então no final Das contas O governo Acaba tomando Grande parte Daquilo que você Produz Sem ter que Controlar as empresas Então sem ter que Estatizar as empresas Em vez de estatizar E ter que administrar As empresas Que é uma coisa Que o governo Não sabe fazer A gente vê Bom, vê o caso Da Petrobras agora Se bem que é A Petrobras Petrobras Estou ficando Estou dando Uma de Dilma agora É Petrobras Estou quase esquecendo De falar As estatais brasileiras São sempre muito Mal administradas Porque o governo Não sabe administrar Empresas E quando ele Administra empresas Ele administra Com interesses políticos Ele dá Presidência Para um político Dá cargos Em conselho Para outros Partidos políticos Da base Então o governo Não sabe administrar Empresas Então o que ele faz A iniciativa privada Sabe administrar Empresas Então ele vira Sócio da iniciativa Privada Nos lucros Então ele pega Uma parte do faturamento Da iniciativa privada Para ele Através dos impostos Então com isso O Estado vai ficando Monstruoso Porque ele vai tomando Grande parte do dinheiro Da sociedade E você tem Nesse caso Esse é o socialismo Fabiano Aos poucos Você vai transformando A sociedade Numa sociedade Socialista Sem ter que estatizar Nada Então isso é um pouco Do que está acontecendo No Brasil Se você pegar Dos últimos 20 anos Para cá Desde que Desde que terminou a ditadura Em 85 Para cá São 30 anos Na verdade Nós estamos em 2016 31 anos Se vocês verificarem O que aconteceu Nos governos De lá para cá Todos os impostos A carga tributária Aumentou Todos os anos Todos os anos Aumenta 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 E você não vê Nenhuma diferença Nos serviços públicos A educação Não fica melhor Fica pior A saúde Fica pior A segurança Fica pior Água O esgoto Não é o país Inteiro Que tem Então Os serviços Não ficam melhores Mas o governo Pega cada vez Mais dinheiro É o que está acontecendo No Brasil Em parte O que está acontecendo No Brasil É isso O governo Fica cada vez Maior Cada vez Mais inchado Cada vez Com mais dinheiro Cada vez Contratando Mais um monte De gente Que fica lá Recebendo Sem fazer nada A grande parte Está lá Recebendo Sem fazer nada Que faz parte Da burocracia estatal Que faz parte Daquilo Que partidos De esquerda Gostam muito Que é de pegar Os seus amigos E enfiar tudo No governo Com cargos De comissão E tudo mais Esse é o socialismo Fabiano Qual é a segunda Vertente Do socialismo Não é a vertente A segunda Transformação Do socialismo Isso veio Da escola De Frankfurt Da escola De Frankfurt Que foi um instituto Criado por um Cara muito Muito rico Que é filho De um grande Industrial Que usou o dinheiro Do pai Para montar A escola De Frankfurt Encher aquilo De pensadores De esquerda Exatamente Para criticar Os capitalistas Então O capitalista É tão burro Que ele Acaba financiando Toda uma Escola Toda uma Universidade Cujo objetivo É falar mal E detonar Aquilo que ele Faz É uma coisa Impressionante Tem umas coisas Na história Que são Impressionantes E na escola De Frankfurt Saíram grandes Pensadores Grandes Pensadores Mesmo Só que É grande Qual que era Cada um Cada um vai Para uma área Tem o Adorno Tem Walter Benjamin Tem Horkheimer Tem o O cara Que escreveu Éros da Civilização Agora esqueci Marcuse Herbert Marcuse Tem vários Pensadores Os mais conhecidos São esses E o principal Da sua obra É a crítica Aos valores Burgueses Principalmente É crítica A religião Eles tem Uma forte Um forte Pensamento Antirreligioso Eles sabem Que a base Da sociedade Ocidental Ela é formada Por três pilares Que é O pensamento Grego Clássico Grego O direito Romano E na parte Religiosa e moral É a base Judaico-cristã Foi isso que Construiu a Civilização Ocidental E a escola De Frankfurt Basicamente É uma escola De pensamento Contra essa Sociedade Ocidental Ela quer destruir Essa sociedade Ocidental Para poder Colocar uma Outra coisa No lugar Então você tem Que destruir As bases De uma Civilização Para você Criar uma Civilização Nova É o tal Do mundo Perfeito Do mundo Ideal Que no fundo De tudo É o pensamento De Marx O pensamento De Marx Do comunismo Não é Estatizar Todos os meios De produção É verdade É o sonho Do mundo Melhor É aquele sonho Sem classe É o mundo Sem classe Não vai ter Dominados Nem dominadores Não vai ter Exploradores Nem explorados É o mundo Ideal É o paraíso Na terra Então O que A escola de Frankfurt Quer? A escola de Frankfurt Quer corroer Todas essas bases Que são as bases Do direito Romano Da Moral Judaico-cristã E do pensamento Clássico Que é o pensamento Grã E quebrar Essas bases E colocar Outros paradigmas No lugar Então Aí cada membro Da escola de Frankfurt Vai atacar Um 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 lado Da sociedade Por exemplo O Herbert Marcuse Nesse livro Que eu comentei Eros e civilização É um livro Da década de 50 Se eu não me engano Acho que é da década de 50 Ele adianta Nesse livro Quase tudo Que vai acontecer Na contracultura Norte-americana Woodstock Aqueles anos 60 Anos 70 Sexo livre Negócio contra Liberação de aborto Vale tudo Homens e mulheres Pacifismo Tudo isso Ele adianta Na década de 50 Aquilo que vai acontecer Na década de 60 E 70 Vale dizer Que o Herbert Marcuse Assim como outros Tantos pensadores Da escola de Frankfurt No decorrer Do nazismo Estourar a segunda guerra mundial Eles foram todos Para os Estados Unidos E todos eles Viraram professores Universitários Então eles passaram A doutridar A mentalidade americana Dessa maneira Então Para ser rápido A função da escola de Frankfurt É transformar Esse marxismo Numa coisa mais prática De destruir os pilares Da sociedade ocidental Para construir o mundo melhor Qual que é o mundo melhor? O mundo melhor é o comunismo É o mundo que Depois que você destruir O pilar judaico-cristão Da moral Destruir o direito romano Destruir o pensamento clássico Você vai ter que refazer Uma sociedade A partir do nada E aí você pode construir Uma sociedade Do jeito que você quer Do jeito utópico Que os caras acham Que vai funcionar Que é aquela sociedade perfeita Sem classe Que nunca funcionou Em lugar nenhum Então essa é Em poucas palavras A escola de Frankfurt E a terceira vertente A terceira corrente Que modificou Que na verdade Ela modificou Ela atualizou A visão de Marx É a corrente Do António Grange António Grange Presidente do Partido Comunista Italiano Viveu grande parte Da sua vida na cadeia Preso Ele é o pai Daquilo que a gente chama De marxismo cultural O que que é O marxismo cultural O marxismo cultural É o seguinte É uma visão De que você não vai Tomar o poder Através da arma Através da revolução Através da guerrilha Não é assim Que você vai tomar o poder Você vai tomar o poder Através da cultura E como é que você Toma o poder Através da cultura Isso aconteceu no Brasil Também Principalmente no Brasil Quando a gente teve A ditadura Em 1964 A 85 Durante os 21 anos De ditadura O exército brasileiro Que tomou o poder Ele perseguiu A guerrilha Ele combateu A guerrilha Os guerrilheiros E tudo mais Toda a esquerda armada Foi combatida Claro Teve dos dois lados Teve mortos De um lado E mortos do outro Foi uma guerra Uma guerra Foram guerrilhas Foram isoladas Não foi uma guerra total Mas foram Guerrilhas isoladas Pelo país todo Então o que O que o exército fez O que a ditadura fez Ela combateu Todos os movimentos Guerrilheiros De esquerda No Brasil Todos os movimentos De esquerda Todos treinados Em Cuba E na União Soviética Todos patrocinados Pela esquerda mundial Hoje em dia Todo mundo sabe Aliás A guerrilha Começou dois anos antes A guerrilha começou Em 1962 Quem diz que a guerrilha Foi uma tentativa De combater a ditadura É um ignorante Porque a guerrilha Veio antes da ditadura A ditadura surgiu Na verdade Depois que o Goulart Foi deposto O João Goulart Foi deposto Pelo congresso Não pelos militares Depois que o João Goulart Era um governo Tão ou mais corrupto Que o governo petista agora É mais ou menos A mesma coisa Tanto que lá Teve também Uma marcha gigantesca Que só foi superada Pela marcha agora Do protesto Dia 13 de maio 13 de março Foi agora Que superou A marcha Que teve em 64 Então Lá era mais ou menos A mesma situação Que vivia aqui Com a diferença Que lá tinha Guerrilhas armadas Treinadas em Cuba Que queriam implantar Um comunismo Aqui no Brasil Como tentaram Em toda a América Latina Não foi só aqui Era um movimento geral Então voltando As guerrilhas começaram Antes da ditadura Não depois Então se você Acha que a guerrilha Foi uma resposta A ditadura Vá ler Vá consultar a história Porque você é um ignorante Então durante todo esse tempo Da ditadura Os militares combateram A guerrilha A esquerda armada O problema é o seguinte A esquerda não é só A parte armada A parte armada É um braço da esquerda Tem a esquerda intelectual A esquerda de pensamento Então todos os intelectuais De esquerda Os pensadores de esquerda Eles não foram perseguidos Pela ditadura O que eles fizeram? Eles entraram Na imprensa Jornais, revistas e TV Entraram Nas universidades Praticamente A USP Toda a parte de humanas Da USP É de esquerda Vai na faculdade De letras da USP Na faculdade de filosofia Ciência política Ciência social Vê se você acha Alguém que não seja De esquerda Não tem Porque todos Os últimos 50 anos Todos os professores Da USP São de esquerda E obviamente Que todos os alunos Que eles trabalham lá São todos de esquerda Eles saem todos Com mentalidade de esquerda Você não acha Um jornalista brasileiro Com 60 70 anos Que não tenha sido De esquerda A grande parte Continua sendo Alguns deixaram de ser Mas todos eles passaram Se você pegar Os mais Os jornalistas Mais conservadores Que tem na imprensa Pega o Olavo de Carvalho Ele foi militante de esquerda Claro Depois ele descobriu Que isso aí era um lixo E mudou de lado O Reinaldo Azevedo Que é a principal figura Do militante Da conservador Aqui Que está aqui no Brasil O Olavo de Carvalho Está nos Estados Unidos Aqui no Brasil O Reinaldo Azevedo Também foi militante comunista Foi militante trotskista Então todos O Lobão Que é um cara Que está falando Agora muito Entendeu o que era A desgraça da esquerda E mudou de lado Mas também Durante muito tempo Ele foi petista Então Se você pegar Todos os principais Membros Hoje Do conservadorismo brasileiro Todos eles Foram petistas No começo E se você pegar Todos os jornalistas Todos eles foram Ou ainda são Comunistas Então por que Que isso aconteceu Isso é O marxismo cultural De grande Você pega Durante 21 anos De ditadura O que você faz Você combate A guerrilha Então a esquerda armada Ela foi Basicamente O boi de piranha Deram a esquerda armada Para a ditadura Vocês vão combater Esses caras aqui Enquanto isso A gente vai tomar As escolas Vai tomar As universidades E vai tomar Toda a imprensa Então a imprensa inteira Vai ter o pensamento Nosso Que é o pensamento Do jornalista De esquerda Que são os articulistas Os analistas Os editores Os diretores De redação Então tudo que vai sair Na mídia Vai ser de esquerda E não vai ter problema nenhum E os livros Tudo que foi publicado Nos últimos 50 anos É de esquerda Você não acha Basicamente Livros de história Que não tenham Uma visão Esquerdista Do mundo Uma visão De que Assim Quando você pega A fala de guerra fria Nos livros de história Tem os Estados Unidos Contra a União Soviética Dois lados Dois polos Brigando Só que não se diz O que foi um E o que foi o outro Não se diz Que nos Estados Unidos Você tem uma liberdade Total Uma democracia E na União Soviética Você tinha uma ditadura Onde morreram 70 milhões de pessoas Que o Stalin E os seus sucessores Mataram 70 milhões De pessoas Do seu próprio povo Isso não é dito Nos livros de história Então Todos os livros de história Que foram publicados Durante os últimos 50 anos São todos De visão de esquerda Então o que é O marxismo cultural O marxismo cultural É você doutrinar A mente das pessoas Da população Através dos livros Através dos livros Das escolas Das universidades E da imprensa É isso que está acontecendo No Brasil Então Quando você pega Por exemplo Você pega a Folha de São Paulo Quando o Pondé Virou colunista Lá da Folha de São Paulo Teve uma gritaria danada Porque o Pondé É um filósofo conservador É o único filósofo conservador Todos os outros filósofos Que falam na mídia São de esquerda Todos eles Tem 50 filósofos na mídia Que falam que são de esquerda Que são de esquerda Que fazem parte Do discurso público Aí aparece um Que é conservador Que é o Pondé Ele vira reacionário Ele vira bandido Ele vira fascista Aí quando ele ganhou Uma coluna na Folha de São Paulo Pronto Todo mundo protestou Nossa A Folha de São Paulo Vai dar opinião Para esse cara Quer dizer Ela tem 100 colunistas Aí entra um de direita É um absurdo Como é que pode isso É uma loucura Tem que ser todos de esquerda Não pode ter nenhum Que seja contrário A visão de esquerda Aconteceu a mesma coisa Quando Reinaldo Azevedo Também virou Colunista da Folha Outros estão colocando Reinaldo Azevedo Como colunista Não pode Agora você tem lá Um milhão de outros Colunistas Que são todos de esquerda 90% 95% Dos colunistas Da Folha De todos os órgãos De imprensa São de esquerda E eles reclamam E eles acham ruim Quando tem uma visão Uma visão contrária Ou seja Na cabeça deles Toda imprensa Todo pensamento público Tem que ser de esquerda Você não pode ter Uma visão diferente Se alguém pensar Diferente Da hegemonia De esquerda De pensamento Ela vira fascista Vira nazista Vira bandido Vira Não pode Pessoa Pessoa pichada Não pode ter Então Isso é Hegemonia cultural Proxista É assim que ela funciona Você descobre Exatamente Quando aparece Uma pessoa Que fala contra Você tem 40, 50 anos De pensamento Hegemônico De esquerda Comunista Aparece um Para falar contra Essa pessoa Vira bandido Essa pessoa Começa a ser malhada Por todos os demais Então Isso é uma demonstração Que já está no Brasil Essa hegemonia de esquerda Já aconteceu no Brasil Felizmente Nos últimos Cinco anos Tem aparecido Algumas editoras Que tem publicado Autores Conservadores Autores liberais Autores de outra tendência Que não seja Só comunismo A E Realizações Vem fazendo isso Já há mais de cinco anos Traduzindo aqui Para o Brasil Theodore Darympo Roger Scruton Thomas Sowell Vários Vários pensadores Principalmente Inglês E americanos Para o Brasil Porque Quantas pessoas Compram livro lá fora Poucas pessoas E até quem comprava Livro lá fora Com dólar a quatro reais Não consegue mais comprar Isso sem contar Que o governo petista Conseguiu destruir Os Correios Antigamente Eu comprava livro Numa livraria da Inglaterra Chegava em vinte dias A última vez Que eu fiz a compra Levou quatro meses Para chegar Porque sucatearam Os Correios também Entre tudo Que o PT Conseguiu sucatear Eles sucatearam Também os Correios Que era uma empresa Maravilhosa Antes do PT Tudo que eles botam A pata Eles destroem Então Essa editora Está fazendo Um trabalho excelente A Record Também Vem publicando Livros Livros que não são De direita Não são de esquerda Também vem colocando No mercado Colocou O mínimo que você deve saber Do Olavo de Carvalho Lançou O livro Do Lobão Acho que é pela Record Também Manifesto do Nada Na Terra do Nunca O Reinaldo Azevedo Tem vários livros Também Que foram publicados Agora O ano passado Retrasado Também apareceu Por Trás da Máscara Do Flávio Morgenstern Pare de Acreditar no Governo Bruno Gachaguin Vários outros livros Vai sair O Gilmays Que é uma obra-prima Da É uma coisa Que só acontece no Brasil O Gilmays O Idioma da Mulher Sapiens É um livro Que ao mesmo tempo Ele é divertido E ele é vergonhoso Ele é divertido Porque você passa O livro inteiro Vendo as besteiras Que essa mulher Que está na presidência Falou Desde que ela tomou posse A quantidade de asneira Poucas pessoas No discurso público Brasileiro Ou do mundo Conseguiram falar Tanta besteira Em tão pouco tempo Então ao mesmo tempo Que você se diverte Com as besteiras Que ela fala Você tem vergonha De ter De participar De um país Que elegeu Esse tipo de coisa Para a presidência Da república Esse tipo de gente É o tipo de gente Que você tem que botar No supletivo noturno Para fazer Antigamente Se falava de Mobral É o tipo de gente Que tem que participar De subjetivo noturno Que é uma analfabeta Não é semi-analfabeta Ela é uma analfabeta Porque ela não sabe falar Ela não consegue formar Duas frases Ela não tem capacidade Para pensar Duas frases Então isso é uma analfabeta Então isso é uma analfabeta Não é uma presidente E colocaram na presidência Você que votou nela Devia ter vergonha Na cara Mas enfim Então esse é o marxismo cultural Infelizmente Eu estava falando Das editoras Além da Record Que publicou também Isso aí Também tem a Vide Editorial Que está publicando Bastante coisa interessante De pensadores De fora Agora recentemente Saiu o livro Do Yomi Haipachepa Também Desinformação Que o Yomi Haipachepa Era o chefe Do serviço secreto Da Romênia Porque a União Soviética Ela tinha O principal embate dela Era com os Estados Unidos Então na América Latina Quem atuava Na América Latina Na América Latina Eram os Serviços secretos Serviços secretos Dos países satélites Então quem atuava Na América Latina Era o serviço secreto Da Romênia Da Tchecoslováquia Na época Da Tchecoslováquia Hoje Separou Tem a República Tcheca E a Eslováquia Na época Era tudo junto Então esses eram Os serviços secretos Que atuavam Na América Latina Para a implantação Do comunismo Então esse Yomi Haipachepa Foi o chefe Do serviço secreto Romeno Ele desertou Foi para os Estados Unidos E contou O que o serviço Secreto Romeno Fazia nos países Da América Latina Inclusive no Brasil Então é um livro Que só tinha nos Estados Unidos Não tinha aqui no Brasil Eu não tinha comprado Esse livro ainda Porque era um livro Que ficou caro Por causa do dólar E agora a gente tem traduzido aqui Eu acho que foi a Víde Editorial Que traduziu Se não me engano Eu comprei esse livro Tem umas duas Três semanas atrás E eu acho que foi a Víde Editorial Que traduziu Tem também um outro vídeo Um outro livro Muito interessante Que chegou agora Que eu comprei recentemente Também Acho que foi desse ano Do ano passado Que chama-se Adeus Homens de Deus Que é do Michael Rose Que é um cara Que é um historiador americano Que ele Historiador e jornalista americano Ele mostra Como é que foi Como é que foi infiltrada A Igreja Católica Nos Nos Estados Unidos No começo do século XX Como ela foi infiltrada De Padres E na verdade Não é um antepadre Você infiltra Através do seminário No seminário Você coloca pessoas Que tem uma tendência Não tem vocação Para aquilo ali Você coloca Aquilo lá vai se tornar padre Um dia vai se tornar padre E se ele não tem a vocação Para o mundo religioso O que vai acontecer É exatamente o que aconteceu Por exemplo Na Diocese de Boston Que virou o filme Esse filme aí Que ganhou o Oscar Esse ano Esqueci o nome do filme Agora eu assisti recentemente Esqueci Foi o filme Que ganhou o Oscar Em 2016 Que foi baseado Numa reportagem Do jornal de Boston Que mostrou Que até o bispo Da paróquia Da Diocese de Boston Estava envolvido Em pedofilia Junto com um monte de padres Mas assim Esse monte de padres E esse bispo E todos esses Clérigos Católicos Que foram envolvidos Em pedofilia Foram pessoas Que foram infiltradas No seminário Que não tinham vocação Religiosa Então quando você coloca Dentro da igreja Pessoas que não tem Vocação religiosa É obviamente Que uma hora Elas vão espanar Uma hora Elas vão Levar essa vocação Que elas tem Que não é religiosa Para o outro lado Então vai dar pedofilia Vai ter homossexualismo Vai ter um monte De besteira Que não faz parte Desse contexto religioso Eu não sou católico Eu não sou cristão Mas isso faz parte Da história A história Ela não tem A história É o que aconteceu O livro relata O que aconteceu É um fato Que aconteceu Não importa Se você é católico Se você não é O que importa É que isso aconteceu Então você tem a causa E você tem a causa No começo do século XX E agora No final do século XX Você tem os efeitos disso Então obviamente Que tudo que acontece agora É fruto daquilo Que aconteceu antes Então eu acho Que eu consegui explicar Mais ou menos O que é o marxismo E quais são As suas derivações Do século XX Aqueles pensadores Aqueles grupos De pensadores Que modificaram E alteraram E adaptaram O marxismo Para o século XX Agora Qual é O que está acontecendo Como é que a gente Como é que a gente Cola isso Com o que está acontecendo Hoje O marxismo É então Na sua base Qual é A grande A grande Qual é o grande Objetivo do marxismo É a tal Da sociedade Justa Sociedade Sem classe Sociedade Maravilhosa Onde todos serão Felizes Ninguém vai explorar Ninguém Não vai ter explorado Nem explorador Não vai ter patrão Nem operário Essa é a ideia Principal do marxismo Em todas as correntes Todas as adaptações Que teve de marxismo Todas elas Objetivavam Exatamente isso Chegar Na sociedade Ideal E quando você É Ou você assume Para si Essa ideia Marxista Então Eu tenho O plano Da sociedade Perfeita Eu sei Como fazer A sociedade Perfeita Eu tenho O plano Pela qual O mundo Vai ser melhor Ou o meu país Vai ser melhor Então a partir do momento Que eu tenho A resposta Do mundo melhor Eu sei Como fazer O mundo melhor Porque eu sou Marxista Então eu sei A fórmula Do mundo melhor Já me contaram Como é que é Tudo aquilo Que eu faço Está justificado Porque Quem é contra O que eu estou fazendo É contra O mundo melhor Esse é o pensamento Marxista Então vamos pegar isso Vamos transferir isso Para o PT Por que eu vou falar Do PT agora Não é só o PT É PT PSB BC do B B.S.S.S.O.L. Todas essas porcarias Toda a mesma coisa Eu vou falar do PT Porque o PT É quem está no poder Há 13 anos Então eu vou falar do PT Mas vale para todos Então é o seguinte Então toda vez Que você tem Um petista Acusado De alguma coisa O que ele faz Se ele é acusado No congresso Ah São todos PSDB Tudo oposição Se ele é acusado Pela imprensa Ah São golpistas São opositores Se ele é acusado Pelo judiciário Ah O judiciário É opositor É golpista Se ele é preso Pela polícia federal Ah A polícia federal É golpista É opositor Ou seja Eu tenho O plano perfeito Eu sou marxista Eu sei como fazer O mundo melhor Todo mundo que se colocar Contra mim É golpista É essa que é a ideia É essa que é a ideia Então É por isso que essa mulher Não sai da presidência É assim Qualquer país decente Do mundo Uma mulher que chega A 10% De popularidade apenas Ela renuncia E vai embora Vai para casa Vai fazer outra coisa da vida Mas aqui eles não tem essa mentalidade A mentalidade deles é o seguinte Nós temos a solução do mundo Nós temos a solução do Brasil Nós vamos transformar o Brasil Num mundo perfeito Num mundo sem Sem classes Num mundo sem explorados Então nós temos Nós temos esse domínio O resto da população não tem Nós é que temos Então quem está contra nós Está contra o mundo melhor Então é por isso que você vê Quando o Lula é acusado Na Laba Jato E ele vai para a televisão Para os meios de imprensa Não, eu estou sendo perseguido Eu estou sendo perseguido Quando é a Polícia Federal Não, a Polícia Federal é de oposição Quando é o juiz O juiz é de oposição O judiciário é de oposição Quando é o Congresso Não, o Congresso é de oposição A mídia internacional Todos os jornais do exterior Já colocaram Já explodiam no mundo inteiro O New York Times deu Todos os jornais Grandes da Europa Já deram Que o governo Dilma caiu O PT já foi desmascarado Agora, eles continuam O discurso deles não muda O discurso deles é o seguinte Na cabeça deles Eu sou o responsável Eu vou fazer o mundo melhor Todo mundo que está contra mim É golpista Por quê? Porque está contra o meu plano De transformar o Brasil Num país melhor Num mundo melhor Eu quero transformar o Brasil Naquele mundo sem classes Naquele mundo perfeito Naquele paraíso perfeito Que Marx diz Então se você é contra mim Você é golpista Porque você está querendo Me impedir De transformar o mundo Num mundo melhor Está querendo me impedir De transformar o Brasil Num país melhor Você entende A mentalidade deles? Quando você entende isso Você entende A reação deles Você entende Como veio esses petistas Nos jornais Na TV Que é dizendo Que é golpe Não vai ter golpe Por que que é golpe? Na época que tiraram O Collor O impeachment Está previsto Na legislação Certo? Certo Na hora de tirar O Collor É democracia O impeachment Está na legislação O Collor Cometeu o crime De responsabilidade Se bem que Depois que saiu Ele foi inocentado Mas isso é outro caso Na época Havia certa Suspeita De que ele tinha Cometido um crime Então o PT Estava todo na rua Impeachment É democracia Claro Agora tem A nossa amiga Dilma Que cometeu Um milhão de crimes Não dá para relatar Todos os crimes Que ela cometeu aqui Mas eu já disse Eu relatei Acho que uns 12 Num vídeo Que eu fiz Falando sobre impeachment Eu vou deixar O link aqui embaixo E o petista Continua dizendo Que é golpe Então agora Quando você tira O Collor Por exemplo Que é um não petista Um não esquerdista Era só um bobalhão Um bobalhão Era o que era o Collor Aí é democracia Você usar o impeachment Que está na lei Para tirar o Collor É democracia Se você usar o impeachment Que está na lei Para tirar Dilma Não é É golpe Por que eles dizem Que é golpe É golpe Porque é a esquerda Que está no poder A esquerda É a única A única conhecedora Do mundo melhor É a única Que tem o monopólio De saber o que é melhor Para o Brasil E para o mundo É a única que sabe É a única que luta Pelo mundo melhor É a única que tem chance De transformar O mundo Nessa sociedade Perfeita e maravilhosa Que eles tentaram Que eles tentaram fazer Na Rússia Não conseguiram Tentaram fazer em Cuba Não conseguiram Na China No Vietnã No Laos Em países Africanos Não conseguiram em lugar nenhum Só fizeram desgraça Mas eles continuam achando Que são eles Que vão fazer isso Na cabeça deles Não importa Que não deu certo Em lugar nenhum Do mundo Eles continuam achando Que vão fazer Vão transformar o mundo Num paraíso Perfeito Comunista Sem classes E maravilhoso E todo mundo Que for contra isso É criminoso É fascista É nazista É golpista Então é assim Então é assim Aí você vai dizer Mas não tem lógica Você vê o Você vê o Os petistas Chegaram na televisão E falarem Que isso é Quando é a Polícia Federal Isso é golpe A Polícia Federal É subordinada Na verdade Não é subordinada Mas vamos dizer Ela está debaixo Do Ministério da Justiça Nós estamos em um governo Petista Há 13 anos E ela diz Que a Polícia Federal É da oposição O Judiciário É da oposição Eu queria saber Como é que uma oposição Que está fora do poder Há 13 anos Pode dominar O Judiciário E a Polícia Federal Tem alguma lógica nisso? Não tem Nenhuma pessoa Que tenha Mais do que dois neurônios Consegue Acreditar Numa besteira dessa Mas eles falam isso Como se fosse verdade Assim Eles falam isso Com uma seriedade Quando eles vão Para o discurso Que assim Você fica A pessoa comum Que não tem Esse background Que eu estou tentando passar Ela vê aquele cara Falando isso Nossa Ele está falando Que o Judiciário É da oposição Que a Polícia Federal É da oposição Você fica olhando Assim Não tem Como é que pode Um cara falar Um negócio desse Pode um cara Falar um negócio desse Pode Porque ele está O discurso dele É isso que eu disse O discurso dele É marxismo Do começo ao fim A esquerda Sempre vai achar Sempre vai ter certeza De que eles são O único São os únicos Caras No mundo Que sabem Como transformar O país Ou o mundo Num lugar perfeito Num lugar maravilhoso Que é a sociedade Perfeita Sem classes Só eles sabem isso A direita Não sabe isso Os liberais Não sabem isso Só eles sabem Então Eles precisam Para fazer isso Eles precisam Estar no poder E para se manter No poder Eles precisam Ficar no poder Não podem sair do poder Então vale Qualquer discurso Qualquer discurso Aí vem Toda essa imprensa Que nos últimos 50 anos Foi toda esquerdista Se você pegar Todos os órgãos De imprensa Qual é o órgão De imprensa Que bate no governo O único Que batia Ainda bate Um pouquinho É Veja Você tem Uma dúzia De revistas Você tem Dúzias de blogs Na internet Você tem todas As televisões Quem mais bate No governo O SBT Tinha a Xerazade Que batia no governo Tirar a mulher De lá A mulher não pode Mais fazer comentário Político Então A Veja Tinha a Joyce Hasselman Que batia no governo Foi demitida Tinha o Rodrigo Constantino Que batia no governo Tiraram o cara De lá Quem que bate no governo E continua Ninguém Ninguém Em compensação Você tem Dezenas De pessoas Que falam Estão a favor Do governo Tem esse Paulo Henrique Amorim Isso é um idiota Fez um vídeo Na internet No canal dele Um mês atrás Alguma coisa assim Dizendo que a Dilma Tem que demitir Toda Toda a Polícia Federal Porque a Polícia Federal É golpista Toda a Polícia Federal É golpista Toda a Polícia Federal Deve ser carteirinha Do PSDB Todas elas Todos são golpistas E querem Querem derrubar A Dilma Veja se isso É uma mentalidade De um jornalista Se isso não está Completamente comprado Na verdade O blog dele É todo patrocinado Por estatais Ele está com medo De que caia o PT E as estatais Deixem de patrocinar O blog dele E pare de chover A graninha Porque Obviamente Que isso não tem Nenhuma relação Com a verdade Você dizer Que a Polícia Federal É toda É toda golpista Como se uma Polícia Federal De um governo Que está há 13 anos No poder Pudesse ser de oposição Certo? Assim É só na cabeça Ou de um marxista Ou de um cara Que está vendido Para o sistema Que é o caso Para o Henrique Amorim É evidente que ele está Vendido para o sistema Ele vive de patrocínio Do governo Então se ele vive De patrocínio Do governo Então ele tem que Defender com unhas e dentes O governo Por causa Da grana Que ele recebe Então eu não sei Se ficou Totalmente claro Mas de novo Eu vou dizer isso Então houve a marcha Protesto Que teve No Brasil inteiro Do dia 13 de março Segundo os organizadores Deu pouco mais de 6 milhões De pessoas na rua O maior protesto Da história do Brasil E as pessoas Ficaram muito Empolgadas Com esse protesto Porque ele foi O maior da história do Brasil Então no dia seguinte Elas achavam Que no dia seguinte Bom, como teve esse No dia seguinte Vamos tirar No dia seguinte O Lula vai preso A Dilma renuncia E está tudo acabado Só que não é assim Que funciona Querendo ou não A gente ainda está Num processo democrático Então o processo De impeachment Ele leva 2, 3, 4 meses Tá? Então não é No dia seguinte Então as pessoas ficam Aí chegou na segunda Aconteceu isso Ah, beleza Aí na terça Muda Aí na quarta Então as pessoas Todo dia Elas acordam É hoje É hoje que vão tirar O PT do governo Só que não é hoje Então elas ficam Naquela aflição Aí começam a ver Jornal, TV Ah, porque o Supremo Mudou isso O outro disse isso O outro fez aquilo lá Ah, então agora não vai Ah, não Agora vai Agora não vai Agora vai É o seguinte O processo Todos os jornais Do Brasil E do mundo Já deram Que o governo PT acabou 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 Agora Eles não têm E nunca vão ter Uma honestidade De ir embora Sozinho Olha, o governo acabou Tchau Renunciar Vai embora Eles não vão fazer isso Porque eles São marxistas Eles querem O poder Eles continuam Achando Que somente Eles têm A solução Perfeita Para o mundo E para o Brasil Só eles têm O mundo perfeito Que é aquele mundo Que eles vão construir Sem classe Então a cabeça deles É essa Então eles não vão Sair de lá De graça Não vão sair Eles vão ter que sair Pelos métodos Legais Então o impeachment Vai tramitar No congresso Vai levar lá Seus três meses Seis meses O tempo que leve E a hora de chegar No final do processo Ela vai embora Ela vai ser caçada E vai embora Então as pessoas Têm que esperar Esses meses Não adianta Todos os dias Ficarem nesse desespero Ah porque o juiz Do supremo Falou isso aqui Agora não acredito mais Aí no dia seguinte Ah porque o Moro Agora vai pegar esse cara Ah agora vai Aí no outro dia Uma outra decisão Não agora não vai mais Ah agora não vai mais Ah no outro dia Ah não agora vai Gente isso é Isso é torcida de futebol Não é assim Que funciona a coisa Isso é torcida de futebol Você ficar vendo Todas as notícias E ficar nessa agonia Agora vai Agora não vai Agora gente O processo já foi desencadeado A população já foi na rua E já mostrou O que a população quer Em contraponta Uma manifestação De 6 milhões de brasileiros Que foram no dia 13 de março Todos de graça Ninguém foi pago Não teve ônibus Pra levar as pessoas As pessoas gastaram gasolina Gastaram ônibus Gastaram metrô Ficaram boa parte Do seu domingo lá Tiveram problemas Pra ir embora Pra casa Eu mesmo tive que voltar A pé pra casa Porque não tinha táxi Não tinha Uber Eu não fui de carro Tive que voltar a pé Levei duas horas andando Pra voltar da Paulista Pra casa Todos nós fomos Por que quisemos ir Aí o Lula Vai pro palanque Lá pro carro de som E diz Esse é o povo Esse é o povo 300 mil pessoas Paga com mortadela Paga com dinheiro Transportada por ônibus Não sabe o que tá fazendo lá Esse é o povo Esse é o que eles chamam de povo As 6 milhões de pessoas Que estavam no domingo Protestando contra Não faz parte do povo Faz parte da elite Então quer dizer A coisa é tão ridícula Não dá pra você falar isso a sério Mas eles falam isso a sério Porque é exatamente o que eu já disse pra vocês Na mentalidade deles Todo mundo que estiver contra eles É golpista É elite É fascista É nazista Todo mundo que estiver contra Mesmo que 90% da população esteja contra eles Eles vão continuar dizendo a mesma coisa 90% da população brasileira É golpista É nazista É oposição É fascista Eles vão continuar dizendo isso Até o fim da vida Não vão mudar Então não adianta você querer cobrar coerência nesses casos Esses casos não tem coerência Eles tem compromisso Com a doutrina marxista De construir um mundo melhor Através de um futuro Que não vai ter classes sociais É isso Então não se cobra Coerência De quem não tem Isso é militância Não é honestidade Eles não tem honestidade Eles não fazem debate honesto Eles não tem um debate honesto O que eles tem É o objetivo final Que é Construir um mundo melhor Se você For contra eles Você é adversário Do projeto deles De construir um mundo melhor E se você é adversário Você vai ser combatido Do que quer que seja Vai ser xingado Vai ser bichado Vai ser demitido De jornais De revistas É assim que funciona Tá Então Se você espera Coerência desses caras Se você espera Um discurso Se você espera que um dia O Lula vai aparecer Na imprensa E vai dizer Eu realmente De fato Roubei bastante Esse apartamento Que é meu Na verdade não é meu Essa casa Que é minha Na verdade não é minha Você acha que um dia Ele vai falar Não, isso tudo é meu Ele tem um patrimônio De milhões Que lhe diz Que foi feito Através de palestras Em qualquer lugar Do mundo Quando você tem Um ex-presidente Ou um ex-político Muito importante Que vai fazer palestra Em todos os jornais E revistas da região É anunciado Palestra Da pessoa tal Tal hora Tal local Ninguém viu Essas palestras Não existe Essas palestras Do Lula Não existiram Essas palestras Do Lula São palestras Todas elas dadas Para empreiteiros Que estão envolvidos No projeto De corrupção Do PT As palestras Não existiram A construtora Simplesmente Para corromper Olha Vou falar Que você O Lula Fez uma palestra Aqui para a gente Quem assistiu Ah, três pessoas Assistiram aqui Toma aqui 300 mil Dá uma nota fiscal Isso é palestra O que não aconteceu Qual a pessoa Que tem Mais de três neurônios Vai pagar 300 mil Para assistir o Lula Falando O que o Lula Vai ensinar Para as pessoas Só se for Para ensinar A corromper o país O que mais Ele pode ensinar Ele é um analfabeto Com orgulho Ele tem orgulho De ser analfabeto O orgulho dele Foi ter sido O primeiro presidente Analfabeto Do Brasil Ele tem orgulho Disso Ele acha que Para ser um Bom presidente Você tem que ser Analfabeto E ele teve Anos Que ele não fez Absolutamente nada Ele disputou Quatro, cinco eleições Presidenciais Não fez absolutamente Nada Para estudar Para aprender Alguma coisa Nada O orgulho dele É ser analfabeto O orgulho dele É mostrar Para os brasileiros Olha só Você não precisa estudar Seja um analfabeto Como eu Que você vai ser presidente Esse é o exemplo Que ele dá para o Brasil Você vai estar fazendo Faculdade Você está se matando Para passar no vestibular Você vai fazer mestrado Doutorado Você vai estar estudando Você está lendo livro Você é um imbecil Eu não fiz nada disso Eu fui presidente Eu que sou Eu que sou o exemplo Eu que sou o grande pai Da pátria Esse é o exemplo Que o Lula dá Para a sociedade brasileira Isso é uma vergonha Evidentemente Que isso é uma vergonha Mas eles nunca vão Assumir que isso é uma vergonha Então Eu acho que eu consegui Passar um pouco disso Porque todos os dias Eu sou bombardeado Eu não estou mais Em Facebook Mas todos os dias Eu sou bombardeado Por Whatsapp Mensagens Mensagens de grupo Mensagens de avulsas E tudo mais Ou conversas na rua Com amigos e tal Putz e agora O que você acha? Entra Agora o juiz falou isso Sério Agora não vai mais O que você acha? Ah aconteceu não sei o que Agora vai hein Não Agora vai sair Daí passa dois dias Ah não Agora vi uma outra notícia Agora não acredito mais Agora não vai Então é isso gente O que eu estou querendo passar E é isso Vai acontecer Mas ele tem um prazo Para acontecer Se a gente estivesse lidando Com governantes honestos E que tivessem consciência Os caras já tinham saído de lá Tinham renunciado E tinham ido para casa Mas a gente está lidando Com pessoas Que não tem consciência Moral nenhuma 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 São pessoas que Assim Elas são acusadas De um milhão de crimes Tem um milhão de provas Em cima delas Tem um monte de evidências De testemunhos De tudo E elas vão continuar Dizendo que são santas Que são inocentes Que não tem pecado Que não sabia de nada É isso E as pessoas Ficam perplexas Olha mas ele está dizendo Como ele pode não sair Bede de nada É lógico que ele sabe O que ele não vai É dizer que sabe Nunca Ele vai dizer que sabe Nunca Então é isso Tá Então eu acho Que eu consegui O vídeo ficou bem longo Está com cinquenta minutos Mas eu espero Que seja a última vez Que tem que falar sobre isso Eu quero usar esse canal Para fazer resenhas De livros Eu não quero usar esse canal Para ficar falando de política Porque assim É um negócio chato Porque A gente São as coisas Que se repetem Se repetem É a mesma coisa Então eu acho Que com esse vídeo Eu consigo acalmar Uma parte das pessoas Pelo menos E eu consigo mostrar O que que é Qual que é a cola O que é que junta O marxismo Com o PT Porque as pessoas Tem muita gente Que diz que o PT Não é comunista Porque o PT Não estatizou as empresas Isso é uma imbecilidade Que não tem Não tem espaço Mais no mundo de hoje Em 2016 Uma pessoa que vem Um pensador Qualquer pessoa do tipo Que vem A público Hoje dizer Que o PT Não é comunista Porque ele não estatizou As empresas É um imbecil Ele não leu nada Do que foi publicado No século XX Sobre o marxismo O marxismo Não é mais aquilo ali O marxismo A única ideia central Do marxismo Que permanece E sempre vai permanecer É a utopia Do mundo melhor Aquele grupo O grupo de pessoas Que formam O grupo de partidos E militantes E pensadores de esquerda Que são as pessoas Que estão aptas A dirigir a sociedade Para um mundo melhor Um mundo sem classes Um mundo maravilhoso Aquele paraíso Onde todo mundo Vai ser feliz Que é um lugar Que não deu certo Em nenhum lugar do mundo E eles continuam achando Que isso vai dar certo Um dia Enquanto não dá certo Eles vão implantando E vão matando Vão implantando E vão matando Eles acharam Que isso ia dar certo Na União Soviética Mataram 70 milhões De pessoas Mas eles continuam achando Que vai dar certo Um dia Implantaram na China Mataram 40 milhões De pessoas Implantaram em todos Os outros países Que eu já citei E eles continuam achando Que vai dar certo Enquanto não dá certo A gente mata Alguns milhões Não tem problema Terminou lá Não deu certo A gente vai tentar Outro lugar A gente vai tentar A mesma coisa E vai matar Mais algumas pessoas Mas não deu certo Não tem problema Daqui 20 anos A gente vai tentar Em outro lugar E vai matar Mais um monte de gente E é assim que funciona E vocês querem Coerência desse tipo de gente? Não tem Esse tipo de gente Não tem coerência Eles estão presos A uma ideologia Que é a ideologia Que mais matou no mundo Nenhuma guerra Nem a segunda guerra mundial Matou tanta gente Quanto o comunismo Matou Nos seus próprios países Não é que ele matou Em guerras Contra outros países Ele matou A população Nos seus próprios países Esses números Que eu estou dando Isso se chama Democídio 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 é o seguinte É o massacre É o Morte É o genocídio Não se diz O genocídio Porque genocídio Tem a ver com raça Por isso que O nome é democídio Democídio significa O próprio governante Assassinar A sua população Em termos Em regime de paz Os 70 milhões De pessoas mortas No regime soviético Stalin E os seus Seguidores A União Soviética Teve 5, 6 Ditadores Durante os seus 80 anos É quase 80 anos De 17 a 91 Eles mataram 70 milhões de pessoas Dentro da União Soviética Do seu próprio povo Não é na guerra Não estou falando de guerra A China Mao Tse Tung Matou 40 milhões De pessoas No seu próprio povo Em termos Em tempos de paz Então é isso Que eu estou falando Essas são as pessoas Que acham Que vão transformar O mundo Num mundo melhor E pra isso Elas matam todo mundo Elas matam as pessoas Esse é o problema E o problema Assim O segundo problema O primeiro problema É que elas matam As pessoas Pelo mundo melhor E o segundo problema É que elas não reconhecem Que elas matam as pessoas Pelo mundo melhor E elas continuam Querendo um mundo melhor E continuam querendo Implantar regimes Exatamente iguais Com o mesmo objetivo Do mundo melhor E quem está contra o mundo melhor É golpista É bandido É elite Elite branca Fascista É isso Então Parem de ficar ouvindo Esse discurso De Lula De Dilma De Jacques Vaga Desses imbecis Parem de ficar ouvindo Esses discursos E acreditar nisso Parem de bobagem E ficar procurando lógica Nesse tipo de discurso Mas como é possível Que ele está dizendo Que não sabe Como é possível Que ele está dizendo Que a Polícia Federal É golpista Ele está dizendo Porque está contra ele Quem está contra ele É golpista Porque está querendo Tirar ele do poder Você não entendeu ainda? Não deu para entender? Não está claro ainda? Eu acho que não dá Para eu deixar isso mais claro Todos que escreverem A favor do PT Eles vão dizer Que é democracia Que são democratas Que são pessoas do bem Todos que disserem E escreverem contra eles Inclusive O judiciário Que está apurando A Polícia Federal Que está prendendo A imprensa Que está noticiando A imprensa nacional E a imprensa internacional Você acha que tem cabimento A imprensa internacional Do mundo inteiro Ser do PSDB? Você acha que tem cabimento Um negócio desse? Eles chegam a dizer isso E quer dizer É uma loucura Que não tem fim Certo? Você dizer que um jornalista É do PSDB Tudo bem Você dizer que a imprensa inteira A imprensa internacional inteira É a oposição ao PT A imprensa internacional inteira Até um ano atrás Lambia a bunda do Lula O Lula Era santificado No mundo inteiro Como grande estadista Maravilhoso estadista Agora de um ano pra cá Que apareceu Toda essa desgraça Petista Que todo mundo descobriu Quem é o PT Agora toda essa imprensa Que durante 13 anos Lambeu a bunda dele Ele disse Que é golpista Alguém vai levar isso a sério Não tem como levar isso a sério Então é isso Enquanto você for aliado deles Você é democrata Você é povo Você é uma pessoa de bem A hora que você for contra eles Ou se você for investigá-los Se você for apurar as denúncias contra eles Você deixa de ser povo Você passa a ser elite Você deixa de ser democrata Você passa a ser fascista Você deixa de ser Uma pessoa decente Passa a ser uma pessoa Um golpista Você deixa de ser democrata Você passa a ser golpista Se você falar bem do PT Você é democrata Se você elogiar o PT Se você defender o governo da Dilma Você é democrata Se você combater Você é golpista É assim É o nós e eles Que o Lula falou Na campanha eleitoral Da última eleição É o nós e eles Tem nós e eles Assim Quem tá do nosso lado É mocinho Quem tá do outro lado É bandido Não importa Quem esteja do outro lado É um maniqueísmo É o bem contra o mal Eles são o bem Todo o resto é o mal Então o mal a gente vai combater Da maneira que a gente puder Como a gente não pode pegar em arma Pra combater Então a gente vai botar pecha Vai chamar de bandido De comunista De golpista De elite De coxinha Do diabo que for A gente vai combater De qualquer maneira Porque é bem contra o mal E nós somos o bem Porque nós vamos Construir um Brasil perfeito A sociedade justa Sem classe Nós somos o bem Todo mundo que estiver contra nós É o mal É assim Esse é o pensamento marxista Esse é o pensamento petista Esse é o pensamento De todos os partidos de esquerda Do mundo inteiro Tá certo? Então é isso aí Uma hora de vídeo já Eu acho que eu já falei Tudo que eu tinha que falar Já repeti várias vezes Por que que eu repito É pra ver se a coisa Entra na cabeça Pra ver se Pra ver se cola Gente Pra ver se Sabe Então é isso Tá? Eu quero voltar A fazer resenha de vídeo Eu não queria mais Falar de política Pelo menos eu não queria mais Falar de política partidária Posso falar de Movimentos políticos De pensadores políticos Que é uma coisa que eu gosto Que eu estudo A política partidária Falar de PT É um saco É uma Me enche santo saco isso Tá bom? Então eu espero Que seja o último vídeo Que eu faça sobre isso E eu espero Voltar mesmo Para as resenhas Porque é o que eu gosto De fazer Tá bom? Então é isso Uma saudação E até a próxima